Eca! Peguei uma filha do caralho! Acho que eu vou até pela... Deixa eu ver... Por baixo, meu. Vou pela Avenida das Torres. Que loucura, que loucura que tá esse trânsito. Vou garantir aqui porque tem que chegar lá às 4 horas, né? Então, vamos lá! Bora comigo! O que que eu vou fazer hoje? Obrigada! Tem que agradecer, né, baby? Nossa, nossa! Que fila do cão! Deve ter saído mais cedo. E o meu cabelo tá? Como é que tá? Tá essa coisa aqui, ó. Pois é, né? A BR tá que tá, passando tudo direitinho, aí a parte de baixo não tá. Tá dando calor, já. Passou daqui numa... Ai, numa... Que essas coisas de eletrônica aí, né? É 40. Oh, lembro que alguém pegou. Olha a BR passando direitinho. Ah, por que que eles tão fazendo isso? Vão tirar as entradas? Como é que é a situação? Como é que é a situação? Como é que é a situação? Oh, yes!